É um hino muito bonito, me emociona, mas ao mesmo tempo a letra é muito extensa, né? Não, de novo. De um povo herói, de um povo herói, de um povo herói, de um povo herói, de um bravo e retombante. O sol da liberdade em raios fúlgidos. Fúlgidos? É tipo o fugidinho? Não sei. O sol da liberdade em raios fúlgidos. Fúlgidos. A imagem do cruzeiro resplandece. A imagem do cruzeiro resplandece. O que é o cruzeiro? O cruzeiro, além de ser meu time do coração. O cruzeiro pode ser o cruzeiro do sul. É isso, as cinco estrelas que estão no nosso espaço. O lábaro que ostentas estrelado. O lábaro que ostentas estrelado. O que é o lábaro? Lábaro. Lábaro, lábaro. Não sei, pra mim agora vem uma coisa mitológica na cabeça, assim, sabe? Tipo, quase o minotauro. Ao som do mar e a luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América. Iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Seu... Isso mesmo, ótimo. Isso mesmo, lindo. Os campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vidas. Nossas vidas em teu seio, mais amores. Em teu peito, mais amores. É isso. Nossos bosques têm mais vidas.